O ônibus da vacina ultrapassou os 5 mil vacinados em três semanas de funcionamento aqui em Maceió. O ônibus atende cerca de 300 pessoas por dia. O equipamento vai visitar mais cinco localidades nesta semana, das 9 às 16 horas. Vamos conferir agora o cronograma previsto. Nesta segunda, o ônibus vai visitar o Novo Mundo, ao lado do Terminal do Novo Mundo, na Rua Boa Vista. Na terça, dia 8, o ônibus visita OAB, na L101 Norte, em Jacareseca. Na próxima quarta, o ônibus vai visitar o Salvador Lira, na Praça Maria Mariana. Na próxima quinta, a visita vai ser no Jacintinho, na Rua Novo Horizonte, no Morro do Arim. E na próxima sexta, dia 11 de março, o ônibus vai visitar o Pinheiro, na Travessa José Barreto, em frente ao Terminal da Vila Saem. O ônibus da vacina é uma ação da Cruz Vermelha Brasileira, em parceria com a Prefeitura de Maceió. Esta é a segunda vez que ele passa por nossa capital. No ano passado, mais de 12 mil pessoas foram vacinadas no ônibus. Anete Carvalho, para a sua TV Educativa de Alagoas. Música Música Música